Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos para o exercício 02 do meu curso de Rhino, Dinoceros 3D. A peça que nós vamos fazer é essa que os senhores estão vendo. Esse tempo que eu deixo é exatamente para dar um print screen, é um copiar e colar para a área de transferência do Windows. Aí você copia e cola num software gráfico e você vai ter essa imagem aqui, que são as medidas para acompanhar. Ok? Eu trabalho sempre com três monitores, simultaneamente. Então eu vou pegar essa imagem aqui e arrastar para o meu monitor da direita, da lateral direita aqui. Então eu vou clicar aqui e vou arrastar para o meu monitor direito. Pronto. Vou ampliar e vamos lá. Bom, como que nós trabalhamos aqui no Rhino? Esse aqui é o Select Move, selecionar e mover, o ícone de ponteiro. Eu vou clicar aqui duas vezes, ó, no top e ele vai fazer full screen, tela cheia da vista top. Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, eu vou digitar o zero para ele para a origem, ó. Clico e arrasto e aí eu vou entrar com a minha medida, que é 82 por 38. Pronto, tá aqui. Aí eu vou clicar aqui, ó, Fillet e o Radius aqui, ó, é 14. Se eu tiver diferente, você clica aqui, ó, e coloca. Vou dar um Enter para manter os 14. Aí você clica e clica na outra linha. Dá um Enter para repetir o comando, clica e clica na outra linha. Bom, eu vou voltar aqui, ó, clica duas vezes. Vou para perspectiva, clico duas vezes, ó, com a tela cheia. A bolinha do meio do mouse, que é o Scroll, é para fazer Zoom, ó. E aqui é o Pan View. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu dou Rotate, mas com a tecla Shift pressionada eu faço o Pan View. Eu vou pegar esse cidadão, vou vir aqui, ó, vou pegar aqui, ó, a Extrusão. E aqui a gente tem que tomar cuidado, ó, porque aqui é como no AutoCAD, o Command Line, a linha de comando. Todas as informações estão aqui em cima, ó. Então aqui, ó. Olha só, ele está pedindo. Você quer fazer a Extrusão para os dois lados, tipo, simétrico? Tipo, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo? Não, é o nosso caso. Então você vai vir aqui, ó, e vai falar não. Aí, ó, ele está pedindo. Você quer que eu faça um sólido? Você vai clicar, vai falar Yes. E a distância? A distância é 10, Enter. Para que eu possa visualizar isso de uma maneira melhor, eu vou clicar aqui, ó. Vou pedir Shade. Pronto. Ok? Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui, ó. E vou pedir aqui, ó, Back. Background, a parte de trás. Ok? Vou pegar uma Line. Vou pegar aqui no Midpoint, que é o ponto médio. Vou clicar aqui em Porto. Para fazer uma linha reta. E a distância aqui é 58. Pronto. Enter. Vou pegar um círculo. Aqui, ó. E22. Vamos repetir o comando. Esc, C de círculo. E aqui, vai ser 38. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar um L de Line. Está aqui. Até clicar aqui, ó, na tangência. Enter para repetir o comando. Aqui, ó. Do Endpoint. Vai clicar ali, ó. Até aparecer. Aqui, ó. Tangência. Essa linha eu não preciso. Aí, eu vou dar o comando Trim. Eu vou selecionar, ó. Aqui. Aqui e aqui. Aí, você dá um Enter. Aí, você vai falar o que você quer quebrar aqui, ó. Ok? Vou clicar aqui e vou voltar para a minha perspectiva. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cidadão. Vou vir aqui, ó. Botão direito do mouse. E vou pedir para toda essa peça aqui. E para lá. Então, agora aqui na luz, ó. Eu vou apagar. Vou pegar um L de Line. Daqui para cá, ó. Para fechar. E agora, eu vou selecionar essa linha. Shift. E agora, eu vou selecionar essa linha. E vou clicar aqui, ó. Que é juntar. Essa com essa aqui, ó. Vou dar um Join. E o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar aqui. Epa. Esque. Vamos pegar uma extrusão. Aqui, ó. Sólido vai ser Yes, ó. E para cá, vai ser 10. E agora, eu vou ligar aqui, ó. O nosso objeto. Vou pegar isso aqui. E com isso. E vou dar união, olha. Você se transformou em um único objeto. Vou novamente. Voltar aqui no Back, ó. Vou pegar um círculo. Vamos voltar aqui, olha. Cadê? Sólido. Yes. Para cá, eu vou digitar 2. E aí? Ok? Vou vir aqui na frontal. Vou pegar um círculo. Vou dar uma extrusão. Vamos colocar aqui para os dois lados. Vamos colocar aqui para os dois lados. Agora, vamos pegar isso aqui. Diferença com isso aqui, ó. E vamos pegar isso com isso. E vamos dar união. E aqui, agora. Vamos deixar uma cor bem tranquila aqui, ó. Vamos selecionar isso aqui. E aqui, vamos tirar isso, ó. Para que ele fique mais suave ainda. Ok? Bom, está faltando fazer os furos agora, né? Então, vou pegar minha Line. Aqui no ponto médio, ó. Vou clicar para cá. Cadê? Deixa eu ver aqui. É 54, né? Dividido por 2. Vai dar 27. Então, opa. Para cá, vamos digitar 27. Enter. E para cá, 14. Enter. Vamos pegar um ponto aqui, ó. E clicar aqui. Essa linha é uma linha de construção. Eu não preciso mais. Vamos pegar um círculo. E aqui, o valor é... 20. Vamos ver onde está. Bom, como no AutoCAD, eu posso digitar aqui, ó. Mirror. Seleciono objeto. Enter. Pronto. Então, os dois. Eu posso pegar isso aqui e deletar. Eu posso pegar isso com isso aqui, ó. vir aqui, ó. Na extrusão. Para ambos os lados? Não. Só para um lado. Sólido. Yes. E para baixo... Menos dois. Então, o CTRL Z. Vamos pegar Extrude. 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 Então, esse com esse. Diferença desse. Vamos pegar isso aqui. e jogar para cá. Ele não fez. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo. Vou ligar aqui. Essa. Vamos pôr isso aqui para cá para a gente poder ver a diferença com essa. Não, não furou. Ctrl Z. Select Surface ou Poli Surface para subtração. Select Input Yes. Pronto. Aí furou. Show de bola. Ok? Podemos voltar aqui e tirar isso aqui, olha. Para voltar aqui. Vamos dar aqui um T de top. Vamos pegar um cilindro. E o valor de 10. E 10. E 10. Então, vamos clicar aqui. Selecionar esse e esse. Opa, Shift. Aqui os dois. Vamos clicar aqui, olha. Pô, isso aqui para fora, que a gente está usando bastante. Extrusão. Vamos lá. Sólido. Yes. Dois lados. Yes. Vamos deixar assim. Beleza. Vou pegar esse cidadão. Diferença com esse e esse. Enter. Pronto. E aqui está a peça modelada. Vamos voltar aqui. Vamos colocar uma cor mais escurinha nele aqui, olha. Aí, olha. Clico aqui. Clico aqui. E tiro isso aqui, olha. Show surfaces. Isocurves. Pronto. A peça está aí, olha. Olá. Vamos lá. Exercício 2, parte 2. Eu esqueci de fazer um detalhe aqui na peça. Então, vamos completar ela aqui agora. Eu vou pegar minha line, a minha linha. Aqui, olha. No midpoint. Eu vou clicar aqui. Vou subir aqui, olha. Digitar 30. Enter, Enter. E vou fechar aqui, olha. Vou pegar uma extrusão. Vou dar um Enter. Enter. Então, vamos lá. Sólido. Yes. Para ambos os lados, né? Sim. Então, o valor aqui vai ser 5. Beleza. Agora, eu vou pegar isso aqui. Com isso. E vou dar uma operação booleana de união. Pronto. Agora sim, está completo. Ok? Então, show de bola. Olha aí. Esse aqui é o exercício 2 do meu curso de Rino, né? Eu vou colocar ele aqui também no YouTube. Para que vocês possam ter uma ideia, né? Da qualidade do curso. Da didática. De como a gente ministra a aula. Então, caso tenham gostado, também se inscrevam no canal no YouTube. Ok? Deem lá o seu joinha, que gostei. E agradeço aí por terem assistido o vídeo. E espero vê-los nas próximas aulas. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.